Galera, vídeo rapidasso mostrando o checklist de tudo que tu tem que fazer no início desse Tier 4, tanto pro teu main, pros teus outs e todo o holster. O Max Rowe fez uma lista bem organizada de tudo isso pra tu não se preocupar tanto, não se desesperar tanto. Vamos lá? Bora! Bom, esse checklist, antes de tudo, ele é dividido em três grandes grupos. Pro personagem principal, pros outs e pro holster como um todo. No grupo do main, ele também tem três subdivisões, que são coisas, atividades que tu vai fazer uma vez só, aquelas que tu vai fazer diariamente e, por último, as semanais. Passando um pouquinho pra explicar esses passos, o primeiro, fazer o continente de North Curzon, que tu vai precisar de pelo menos 1.600 de level, né? E aí, dá umas duas horas mais ou menos de progressão na história, dando esses materiais que não são grande coisa pro Tier 4, né? Depois, pensar em fazer os cubos pra ganhar essa experiência, né? Chegar no level 70 mais rápido. E seguindo o que, Newt Fortress, que é a nova, como se fosse a Chaos Dungeon. É um conteúdo em específico pra tu conseguir o equipamento do Tier 4. E assim que tu conseguir todo o equipamento, não precisar fazer mais. Esse conteúdo pode entrar até três vezes por dia. Outro detalhe é sobre o Advanced Rony, da Exna. Lembra que é interessante, bem interessante, destravar o Advanced Rony em cada uma das tuas peças, mesmo que não vai upar no momento, pra gastar a Honor Shard do Tier 3 ao invés de o Shard, né? Do Tier 4. E se tu tiver material suficiente, fazer o Advanced Rony no Tier 3, porque é muito mais barato do que fazer no Tier 4. Se possível, né? Se não, só desbloqueia antes de transferir pro equipamento pro Tier 4. E aí em seguida, né? Depois de ter pego o 7, transformar teu 7 pro Tier 4, ganhando o item level respectivo, né? Mover teus autos pra uma guild principal, se possível, né? Entrando na guild como um hoster, que vai facilitar bastante as atividades no geral, né? Pra todos os personagens. Depois que tu converter teu guia pro Tier 4, pode ser bem interessante tu acessar um NPC que transfere, que transforma os materiais que teus do Tier 3 pro Tier 4. Só tomar cuidado pra fazer isso só com os materiais bound, né? Em oitavo, converter todas as gemas do Tier 3 pro Tier 4, e a única exceção é pras gemas 10 de dano, que contribuírem para mais de 25% mais ou menos do teu dano total ali, da distribuição de DPS do teu personagem. Essas tu mantém 10 de dano do Tier 3. Outro detalhezinho, checa as tuas skills, checa os tripods de cada uma das tuas skills. Agora não tem mais limite de 18 tripods zupados. Pode colocar o quanto tu quiser. E por último, tentar pegar o level 70 o quanto antes, pra conseguir os pontos no Arquipest, mas também conseguir upar até o level 14 tuas skills. E isso são todas as atividades que tu vai fazer só uma vez no personagem. Aí a gente começa a avançar nas diárias. De início, o recomendado é tu começar a focar apenas em diárias que vão te dar charges do Tier 4, que é o que vai fazer mais falta no início. Lembra que aqueles ticketzinhos que tu pode usar e ganhar mais uma diária por dia pode ser bem útil aqui no início. Seguindo, tem o Cruzan Force Line, que é a nova causante do Tier 4, que tu faz uma vez só, né? Lembrar do Guardião Rage, que tu tem que fazer. E em seguida, que é bem importante, é a parte do gerenciamento dos acessórios que tu pegar nessa jornada inicial. Se o teu objetivo inicial for a Ejir Hard, 1680 a mais, e quer já focar em melhorar teus acessórios do Tier 4, faça o seguinte, desmancha todos os acessórios que estejam abaixo de 67, então 66 pra baixo, e os Forex 67 ou mais, faz o Horing desse acessório, o Asciente, né? Porque a gente tá procurando aqui fazer o Ejir Hard, 1680 de item leve. Ou vende da Action House, depende do teu foco, né? Como eu falei. Os que forem Relíquia, tu pode vender... 67 mais, né? Tu pode vender na Action House, ou mandar pra algum março que tu já quer deixar bem arrumado. Se teu objetivo for, por enquanto, só 1660, tu pode desmanchar todos os acessórios abaixo de 67 de qualidade, pensando no main, né? Lembrando, acumulando os fragmentos, e acessórios que forem a mesma coisa, e acessórios que forem acima de 67, fazer o Horing equipar, ou vender na Action House. Inclusive, o ressaldo aqui, é que acessórios abaixo de 67 de qualidade, também são vendíveis na Action House, porque outras pessoas podem estar comprando, pra dar desmento e pegar os fragmentos. E lembrando, 67 de qualidade ou mais, a partir de 67, tu já alcança o máximo de pontos, pro Arc Passive, através dos acessórios. Acima disso, só influenciando a vitalidade, e nos atributos base, Strength, Inteligência, Destreza. E aí, pensando nos atributos, de cada um desses acessórios, colar, o brinco, e o anel, tem atributos específicos, pra cada tipo. E em cada um deles, tem dois, que são os mais indicados. Lembrando que, cada um desses atributos, tem três raridades. Raro, épico, e lendário. E aí, depois disso, tem diversas outras atividades, como, voação da guild, fazer o Roning, do Tier 4, pra acessar o item live, o que tu deseja, Agir normal ou hard. Comprar as coisas do Guild Shop, Event Shop, o NPCzinho de Solo Mode, as semanais, as raids semanais, que a gente já tá acostumado, né? Então, realmente, é um checklist bem completo. E lembrando, não necessariamente, tu é obrigado a fazer, nessa ordem, que eles colocaram aqui. Mas, é um checklist legal, pra tu ir lembrando, e não desesperar demais, assim, com as coisas que tu tem que fazer. Tanto no main, como nos outs, e também, no hoster. Como dar exemplo aqui, ingrejos lendários, que tu tem que comprar, fechar cardsets, correr atrás de colecionáveis, pra acessar mais pontos, no Archipassive, e por aí vai. Então, realmente, é um checklist, bem organizado, e bem completo. Não se desespera muito, é bastante coisa, mas vai seguindo ele aqui assim, pra não se perder em nada, não se desesperar demais. E é isso, espero que ajude vocês, essa listinha, pra mim, vai ajudar bastante, realmente, é bastante coisa pra lembrar. Deixa aquele likezão, se inscreve, qualquer coisa nos comentários. Nós, fui.